Uh, 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 uh Se eu não cantar pelo teu Espírito Se eu preparar uma pregação Vai ser apenas mais uma pregação Se eu não pregar pelo teu Espírito Mas se eu cantar movido pelo Espírito Se ao pregar eu ouvir teu Espírito Se eu tocar ou dançar no Espírito Se eu orar na mente e no Espírito Haverá cura, haverá libertação Haverá rebrantamento Haverá renovação E eu não posso apenas cantar Fui chamado para adorar Para ser usado Pelo teu Espírito Para ser guiado Por ti Santo Espírito Flua através de mim Ó Espírito Flua através de mim Santo Espírito Flua através de mim Ó Espírito Flua através de mim Santo Espírito 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 Flua através de mim Você pode dizer isso? Espírito de Deus Espírito de Deus Espírito de Deus lua através de mim Espírito de Deus Espírito de Deus Espírito de Deus lua através de mim Espírito de Deus de Deus Espírito de Deus lua através de mim porque eu não posso apenas cantar, fazer roupa ou fazer bolo fui chamado para adorar fazer pães né para ser usado pelo Teu Espírito para ser guiado onde é Senhor onde é pra eu ir Senhor me leva me leva e diga Espírito de Deus Espírito de Deus eis-nos eis-nos aqui Senhor envia-nos Espírito de Deus lua através de mim Espírito Espírito de Deus que me guia que me guia toda verdade que me guia toda verdade flua Espírito de Deus Espírito de Deus Espírito de Deus a través de mim atras de mim Obrigado.